Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal do Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo. E pra você não perder nada, já se inscreve, deixa o like que ajuda muito, muito mesmo no crescimento desse canal. Bom, eu estou aqui um pouquinho diferente, né? Resolvi cachear os meus cabelinhos de novo. Tô achando um pouco estranho esse comprimento, mas meus cabelos cacheadinhos, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Bom, vamos ao que interessa, vamos ao vídeo, porque hoje eu vou falar de temas polêmicos aqui nesse canal. Eu vou trazer para vocês as séries que eu iniciei, mas que eu não finalizei e que eu pretendo concluir em 2025. Final de ano chegando, tá na hora de fazer a meta literária, mas antes eu fiquei de olho nos livrinhos que eu iniciei, leituras aí ao longo dos anos e eu não concluí. Então hoje eu estou aqui com uma listinha destas séries pra falar pra vocês quais serão as minhas leituras a serem concluídas aí em 2025. Vem comigo! Eu já vou iniciar pelo mais antigo desta lista, que eu li há muito tempo e eu li muito empolgada. Eu tenho todos os livros desta série de Chris Coffer e eu estou falando de Terra de Histórias. Eu ganhei esse livro de presente do meu marido há muito tempo atrás, eu lembro que ele me levou numa saraiva lindíssima e ele falou amor, escolhe um livro e eu fui direto nesta belezinha. Pra quem não sabe, eu era muito fã da série Glee, onde o Chris Coffer atuava como Kurt e eu gostava muito desse personagem. Então quando ele falou que ia lançar sua série de livros, eu fui correndo comprar o seu livrinho, li esse livro inteirinho. Amei a história desses dois irmãos que acabam entrando em um conto de fadas. Aqui a gente vai ter uma releitura dos clássicos, como Branca de Neve, entre outras princesas. E foi bem interessante essa leitura, eu gostei bastante. Eu gosto de livros de fantasia, pra quem comem o paraíso dos livros sabe disso, que o maior foco dos livros aqui são os livros de fantasia. Eu gosto bastante. E esse livrinho aqui, gente, é uma delícia de ler. Que livrinho leve e rápido. E até hoje eu não entendo por que que eu não concluí essa série. Eu quero muito ler os próximos livros de Terra de História. Esse livro eu já emprestei pra algumas crianças, já foi, já voltou várias vezes. E enfim, ele tá em casa novamente. Mas o problema de abandonar séries, qual que é? Porque quando já passou muito tempo assim, agora eu vou ter que ler o primeiro livro de novo, refrescar a minha memória. Eu não sei se tem resenha do Terra de Histórias aqui no canal. Eu acredito que não. Então, se eu fizer essa releitura novamente, eu vou colocar a resenha aqui e espero sim concluir a leitura dos demais livros. Porque essa história, o primeiro livro é incrível e eu tenho certeza que os outros livros também devem ser. A próxima série da lista, eu não estou com o primeiro livro aqui. Porque eu emprestei pra minha priminha, pra Gabriela, o primeiro volume. Que é o Castelo Animado. Então, eu vou representar aqui com o próximo livro, que é A Casa dos Muitos Caminhos. Esta série, eu li o Castelo Animado. Gente, eu amei. Eu fiquei de ver a animação e eu não vi, não assisti. E assim, eu não passei para os demais volumes. São apenas três livros que vêm neste boxinho lindo aqui. E eu não concluí, não segui a leitura. Castelo Animado é uma leitura super leve, super gostosa. Aquela leitura que é pra você ser feita assim, quando você tem uma ressaca literária, sabe? Que você pega o livro e fala, não, vou ler uma coisa mais boa, mais tranquila aqui. Aquela fantasia leve. Eu gosto bastante. Sempre que eu tenho oportunidade, quando eu posso, eu indico este livrinho para as crianças. É uma leitura super tranquila, mamães, para fazer com os seus filhos. Então, eu estou devendo esta leitura dos demais livros pra vocês. Porque eu já fiz a resenha do Castelo Animado aqui no canal. Se você quiser conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição. A próxima série... Gente, eu já estou rindo, porque está dando até nervoso. Porque esse é um dos livros mais antigos da minha estante. Esse ano eu peguei o livro pra ler novamente e abandonei no comecinho. Foi uma dó. E eu espero, sim, reler A Maldição do Tigre. Gente, pra mim é uma questão de honra ler esse livro novamente. Você não está entendendo? Eu tenho todos os livros da Maldição do Tigre aqui. Eu fiz a leitura há muito tempo. Há muito tempo nesse livro. Gente, esse livro já saiu de linha, já voltou novamente pro mercado. E a pessoa não concluiu a série. Isso é uma vergonha pra esse canal, entendeu? Então, eu estou precisando pegar esse livrinho aqui e concentrar só nele. Vai ser o jeito, vai ser isso que eu tenho que fazer. E espero, sinceramente, que em 2025 eu conclua esta série. Trazendo aí todas as resenhas pra vocês. Porque eu acho que A Maldição do Tigre merece. Eu sei que essa história é incrível. A história, acho que é da Cassie. Cassie, isso. Da Cassie e do Tigre aqui, né? Que tem uma maldição envolvendo príncipes. Então, gente, eu quero muito concluir essa leitura. Vocês não têm ideia e espero muito fazer isso em 2025. Pra trazer todas as resenhas e falar todos os detalhes aí pra você que é fã desta série. E pra você também que quer conhecer essa história. Gente, o próximo livro dá um pouquinho de dó. Eu acho que eu vou pegar as minhas resenhas aqui que já estão prontas no canal. E assistir os meus próprios vídeos. Pra recapitular e voltar aí pra dentro dessas histórias. Porque eu lembro que eu amei esse livro. Eu tô vendo aqui que a história é da Laia e do Elias. Que nenhum dos dois estão livres. E são presos aí com regras e regimes por conta de um império. Gente, eu amei esse livro. E agora poucas informações estão na minha mente sobre ele. O que é uma dó. Fiz muitas marcações. Dá pra vocês verem, ó. Fiz muitas marcações nesse livro. Eu realmente gostei muito. Eu tenho todos os livros da série. Eu lembro que quando eu terminei essa leitura eu falei Nossa, que livro incrível. Eu quero dar essa batalha. Eu quero muito terminar essa leitura. E ver tudo o que vai acontecer nessa série. Tava empolgadíssima, gente. Como eu tava empolgada quando eu terminei esse livro. E aí o tempo foi passando e eu não li. E agora a gente vai fazer o quê? Ler de novo, né? Porque pra refrescar a memória é um livro que vale a pena. Eu acredito que vale a pena porque eu lembro que eu fiquei super empolgada. Mas, assim, né? Não é um livro tão pequenininho, né? Então, tô vendo o que eu vou fazer. Se eu vou assistir vídeos. Se eu vejo a minha própria resenha. Eu acho que vai ser o jeito. Mas eu quero muito fazer a leitura dos outros três volumes desta série. Porque é uma série incrível. Eu lembro que na época tinha sido um dos melhores livros que eu tinha lido no ano que eu li ele. Então, eu quero muito finalizar essa leitura. Pra concluir os outros vídeos aqui no canal também. E se você quiser conferir a resenha de Uma Chama Entre as Cinzas. Eu também vou deixar o link aqui na descrição. O próximo livro da lista, eu tenho ele em formato digital no meu Kindle. Então, eu vou deixar o livrinho aqui do lado. Vou colocar aqui pra vocês. Que é O Ceifador. Eu li esse livro há muito tempo. Gente, eu li quando eu fui a última vez pra Bahia. Na casa da minha avó. Então, faz tempo. Nossa, como faz tempo. Eu lembro que durante a viagem eu li o livro inteirinho. E eu falei, nossa, que livro incrível. Eu tinha toda aquela dinâmica de jogo. De as pessoas terem aquela coisa de terem que virar um ceifador, etc. E eu lembro de coisas muito picadas dessa história também. Mas foi um livro que eu amei. E que também tem resenha aqui no canal. Então, é. Eu vou assistir os meus vídeos. Eu vou começar a assistir, né? Pra refrescar a memória. E pegar aí o time pra ler esse livro de novo. Só que eu não sei se eu vou ler esse livro de novo. Ou se eu vou já ir pra sequência. Porque eu lembro que eu iniciei o segundo volume do Ceifador. E eu tava gostando. Acho que eu cheguei até a metade. Só que eu não concluí. E assim, essa série também ficou, né? Eu pretendo voltar a ler. Talvez essa seja uma série que eu leia um pouco mais rápido. Porque livros do Kindle é rapidinho. A gente tá lendo digital. Pega uma horinha de noite, começa a ler. Embarca e vai. Apesar de ser um livro grande. Mas eu acredito que essa leitura vai ser uma das primeiras que vai entrar aí na minha lista. E espero que eu também conclua. Porque a série do Ceifador, eu já vi muita gente falando que é uma série incrível. E o primeiro livro, nossa, terminou com o final. Então eu lembro que eu fiquei empolgadíssima. Eu queria já correr, já ler o próximo. Mas, cheguei até a metade e não concluí. Então eu pretendo fazer isso em 2025 também. Calma, gente. Antes de eu falar do próximo, eu juro que eu tentei. Mas chegou a Bienal esse ano. E eu fiz o quê? Corri para os filmes. Fui assistir os filmes. Assisti os filmes de Harry Potter. E a leitura estacionou de novo. Mais um ano estacionando no Harry Potter. Para quem já conhece o canal, já falei algumas vezes aqui. Eu li os livros do Harry Potter até o Cálice de Fogo. Estava fazendo a releitura esse ano. Então eu li A Pedra Filosofal. Cheguei até a metade da Câmara Secreta. E aí chegou a Bienal 2024. E a pessoa fez o quê? Assistiu os filmes. E abandonou a leitura de novo. Gente, eu não sei o que fazer. Eu acho que eu vou pular esses dois livros, entendeu? A Câmara Secreta, Presidente de Azkaban. E Partir para o Cálice de Fogo. Enfim, não sei. Estou pensando. Porque eu ainda não fiz resenha da Câmara Secreta aqui no canal. Então eu queria muito ler, refrescar a memória. Trazer todos os detalhes para vocês. Já estava fazendo até marcações. Não sei se dá para ver. Estava fazendo umas marcaçõezinhas já. Parei. Deixa eu ver que página. 77. Ah, avancei bem dessa vez. Mas eu parei. Então provavelmente eu vou continuar a leitura desse livrinho aqui. Eu não vou ler novamente A Pedra Filosofal. Porque eu já li, eu acho que quatro vezes A Pedra Filosofal. Já tem resenha aqui no canal. Então eu vou continuar a leitura desse livrinho. Talvez esse ano. Espero fazer a leitura ainda esse ano. Desse livro aqui e da continuidade. No próximo ano, em 2025, dos outros livros da série. O próximo livro é um dos livros encalhados da minha estante. Já tentei ler algumas vezes? Já. É uma história de princesa? É. E para quem me conhece, sabe que eu tenho uma dificuldade aí para a história de princesas. Mas a história, a sinopse, parecia algo diferente. Tipo, uma princesa rebelde. Então, lá atrás, há alguns anos, eu fui numa Bienal, adquiri esse livro da Dark Side. E eu estou falando de The Keys of Deception. Sim. Gente, eu já tentei ler várias vezes esse livro. Ó, eu já tentei ter marcações coloridas. Da época que eu fazia marcações coloridas, né? Porque geralmente agora eu faço só de uma cor para cada livro. Mas, enfim. Eu iniciei esse livro algumas vezes. Eu deixei até marcada a última vez. Eu acho que fui até que página? Deixa eu ver. Até a página 120. Esse foi o meu máximo nesse livro. E eu não sei o que acontece, mas eu começo a ler e abandono. Eu tenho todos os livros aqui. Eu tenho, inclusive, aquele devinho mais pequenininho, que é um spin-off da série. E, gente, não sei o que acontece. Não sei, mas esse final de ano está me batendo uma vontade muito forte de ler The Keys of Deception. E quando isso acontece, eu geralmente costumo concluir a leitura. Se vou fazer isso, vou contar para vocês em breve. Porque nesse momento eu estou fazendo um vídeo em formato de vlog com as leituras dos últimos meses. Mas, esse livro tem uma chance de entrar nas leituras de dezembro. Depois, provavelmente, do meu período de férias. Porque esse é um daqueles livros que eu sei que se eu pegar, eu tenho que ficar só nele. Para embarcar e ler tudo até o final. Porque tem vários nomes. Tem aqueles nomes difíceis, assim, de império e tudo mais. Então, eu gosto de pegar esse tipo de livro e ler apenas ele. E eu espero fazer isso com The Keys of Deception. Porque, ó, já tem muito tempo que esse livro está na minha estante. Então, vamos ver se eu embarco nessa leitura e desencalho ele de uma vez aqui no Paraíso dos Livros. Agora vem o mais polêmico. Esse eu tenho certeza que vocês não esperam. Não tenho certeza absoluta. Vocês nunca ouviram nem falar desse livro. Imagina, né? Adivinha de quem eu estou falando? Artifício das Trevas. Eu acho que vocês já perderam as contas de quantas vezes que eu falei do Senhor das Sombras aqui nesse canal. Que é a sequência de A Dama da Meia-Noite. A Dama da Meia-Noite, como vocês podem ver, está marcadíssimo. Porque esse livro tem resenha aqui no canal. Eu li, concluí e quase finalizei O Senhor das Sombras. Que é o segundo volume. Não lembro mais tantas informações dos Artifícios das Trevas. Quanto gostaria. É uma leitura que eu vou ter que refrescar também na minha mente. Mas esse daqui é uma sequência dos Caçadores de Sombra. Então, eu acabo tendo um pouco mais de conteúdo na minha mente. Porque são livros da Cassandra Clare. E se você não sabe, a Cassandra Clare é uma das minhas escritoras favoritas. Eu acho que foi uma das escritoras que eu mais li livros até hoje. Então, de todos os livros dos Caçadores de Sombra, que é Os Instrumentos Mortais. As Peças Infernais. E Os Artifícios das Trevas, que é a terceira série da sequência. Eu parei no segundo e travei. Eu literalmente travei. Como vocês podem ver, os livros não são pequenininhos. Todos os livros, a maioria é desse tamanho, né gente? Poxa, Cassandra, ó. E a tendência é ficar maior. Porque os outros livros das outras séries são maiores. As últimas horas eu também já tenho os livros. Mas eu preciso destravar O Senhor das Sombras. Então, eu quero fazer isso também em 2025. Pretendo, espero que eu consiga. Porque Cassandra Clare precisa dar uma atualizada aqui na playlist. Se você gosta de Cassandra Clare aqui no Paraíso dos Livros, eu tenho uma playlist com todos os livros que eu já li da autora. Então, vale a pena conferir. Eu falo com detalhes, com riqueza de detalhes, todos os livrinhos que eu li até hoje. Então, fica a dica. E eu espero aí fazer essa leitura em breve, enfim, da continuidade nesses livrinhos dessa autora incrível. Bom, leitores, e essas foram as oito séries que eu pretendo concluir em 2025. É bastante coisa? É bastante coisa. Mas eu concluí pelo menos três delas e eu já vou ficar super feliz. Porque são séries, como eu disse, que estão há muito tempo paradas aqui no Paraíso dos Livros, né? Tem séries que tem os vídeos do primeiro livro, mas não tem a sequência. Então, eu quero deixar tudo concluídinho aqui neste canal para que você possa aproveitar o melhor de todos esses livros e saber tudo a respeito deles. Em breve, eu também estou pensando em fazer um vídeo aqui falando para vocês de todas as séries que eu li e concluí, mas eu ainda não comentei aqui no canal do Paraíso dos Livros. Se você gosta dessa ideia, deixa aqui nos comentários para eu saber o que você acha. E se você tiver alguma sugestão de vídeo que você gostaria de assistir por aqui, também deixa nos comentários. Eu vou adorar saber. Bom, leitores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou interessado em adquirir qualquer um desses livrinhos, não esquece de acessar o meu link da Amazon, que fica na descrição do vídeo, porque fazendo as suas compras através dele, você ajuda esse canal a continuar crescendo. E o melhor, sem nenhum valor adicional na hora da sua compra. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!